O meu mentor principal é o mestre Almória. Ele chegou pra mim, eu não tinha Maria Augusta, há 25 anos atrás, eu tava começando na espiritária, ele falou, você vai pra Índia. Eu falei, aí eu fiz o que você falou, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Fiquei toda feliz, fiquei toda feliz. Adoraria, massa. Eu não tenho dinheiro, foi como ele fez. Aí o que aconteceu? Começaram a chegar cartões de crédito por debaixo da porta do meu consultório. Cada dia é um cartão de crédito. Você fala, isso existe? Existe. O banco começou a mandar cartão de crédito pra mim. Olha só, o dinheiro da passagem, mais o dinheiro do hotel, mais uma refeição por dia na Índia. Uma. Sabe aquelas pessoas que tomam café em hotel de luxo e guardam um pouco das coisas pra comer no almoço? Era eu. Ou vai no final do horário pra dar pro... Eu só consegui almoçar uma vez na Índia. O resto era pão com queijo e café. Bom, ele falou, você vai lá na Índia e você vai passar a mão nos templos, você vai lá na Cali, você vai lá no Taj Mahal e me deu o... O roteiro. O roteiro. Chegou lá, eu precisei alugar um carro e eu ia com um menino que ficava assim o tempo todo nos meus peitos. pra lá e pra cá. Eu falava, vira pra lá, inferno. Porque eu sou delicada. Como ele, eu sou muito delicada. Então, eu falo, sai daí. Aí, chegou lá na Cali. Tudo podre, o chão cheio de comida, que eles dão muito comida. Ele falou, agora você deita aí, passa a mão no chão. Falei, mas eu vou ficar toda suja. Tô louco. Deita aí, passa a mão no chão. Passou a mão no chão, sai toda podre. Cheguei em casa, tomou o banho, falou, amanhã você vai pro Taj Mahal. Peguei o menino dos peitos, falei, menino dos peitos, amanhã é Taj Mahal sem olhar pro meu peito que eu te estouro aqui. Eu sou delicada. Fomos pro Taj Mahal. Aí, chegou lá no Taj Mahal, falei, pronto. Vim pro Taj Mahal, ele falou, coloca a mão na tumba do San Germano. Falei, como é que é? Mas tem guarda ali e se eu colocar a mão na tumba, vai dar problema. Coloca a mão na tumba. Ele estava trabalhando esses meus chácaras e ele estava fazendo eu pegar as impressões de todos aqueles lugares sagrados pra que eu pudesse trabalhar aqui. Mas na época eu não sabia. Eu fui lá, eu pus a mão na tumba de San Germano. Eu só sinto dois indianos berrando na minha cabeça. Saí de lá assim, escoltada, quase me jogaram pra fora do Taj Mahal. E eu falei, não sei falar, não sei falar indiano, não sei falar inglês, eu comecei a falar em português. Mas não adiantou nada. Os caras me empurraram pra fora. Aí eu falei, o senhor me falou que ia acontecer isso. E ele só assim pra mim. Ele sorrindo. Eu falei, agora tá bom, pegou tudo, chega, tá todas as antenas aqui, vocês falaram que vocês iam colocar. Então, assim, mentor, ele pede e você faz. Independente se você quer ou não. E as vezes que eu não fiz, as consequências foram sérias. Perda material uma atrás da outra. Então, não, bem, depende, né? Você faz, você se arruma. Ele fez, né? Ele fez. E eu fiz também. Eu fiquei um ano pagando o cartão depois, mas eu fiz. Eu já ia perguntar pra ele, então, tudo bem, o cartão chegou. Não é isso que eu tô falando. Isso aqui é só a minha dívida. E depois, vai vir dinheiro por baixo da porta. Não, dinheiro ele mandou, mas ele mandou trabalho.